Aí o Andrew Acerola é só áudio pornográfico, nós vamos só... Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaquinho Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaquinho Garota, bate a bunda forte no zaquinho Uh, 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 uff, тут a bunda é fotonosa Uh, uh, uff, uff, tu a bunda é fotonosa Perreca sanhada, lá toma pirocada, maralho Perreca sanhada, lá toma pirocada, maralho Tiago, 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 Tiago Tiago, Tiago, Tiago Tiago, Tiago, Tiago Oh moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zéquinho Oh moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, deixa eu colocar bem devagarinho Oh moça, deixa eu colocar bem devagarinho Pererinha cançanhada, lá toma pirocada, maralho Oh moça, deixa eu colocar bem devagarinho